Muito obrigada, Franciari, um bom trabalho aí pra vocês. O Jornal do Almoço fica por aqui, tá chegando aí Alice Bastos Neves com todas as informações do esporte. Uma ótima tarde e a gente se vê de novo amanhã. Até lá. Jornal do Almoço, oferecimento, Tordilho Alimentos, faz tudo pra você e Comel Engenharia.